E todos os heróis de Mobile Legends, a Laila Aquiminos me chama a atenção. Assim, tipo... Não sei, caguei pra Laila, eu não sei porque eu não gosto dela. Mas aí eu fui jogar uma partida e eu decidi jogar com ela. Tava indo tudo bem até ela falar essa frase aqui na partida. Pai, volta pra casa. E foi daí que me despertou uma curiosidade porque, assim... Por que ela fala isso, entendeu, no jogo? Aí o que é que eu fui fazer? Então eu decidi ler a história dela e, assim, eu fiquei bastante surpreso porque eu fiquei muito envolvido com a história e até li ela inteira. E foi daí que eu tive a ideia de resumir a história dela. Mas, antes, eu queria só deixar um recado aqui. Olha, faz o seguinte. Vai lá no canal do Ramon Legends, se inscreve no canal, curta o vídeo e vê o vídeo que ele vai resumir a história dela todinha, assim. Lá também tem vários vídeos diferenciados que você talvez possa gostar, entendeu o que eu disse? Na cidade do Herodito, os pais de Laila eram os mais fodas inventores da cidade do Herodito. Então os caras faziam arminha, faziam braço mecânico, faziam robozinho. Eram os mais fodas que tinham lá. Eles inventavam qualquer coisa tecnológica que fosse melhorar a cidade. Bom, e devido a eles serem cientistas fodas e que, assim, eles inventavam tudo, mal sobrava tempo pra cuidar de Laila. Devido a isso, quem cuidava de Laila era seu avô. E, assim, o bicho era foda, o bicho era um aventureiro, ele contava várias histórias pra Laila. E Laila ficava como? Laila ficava com os olhos brilhando quando via as histórias do avô. Mas devido seus pais serem os melhores inventores da cidade do Herodito, eles queriam que Laila também seguisse o ramo. Mas Laila não se dava muito bem com seus pais, então ela basicamente tacou um foda-se pra eles. Laila só queria saber de ser uma aventureira, tanto que na história fala, a sua fome de conhecimento cresceu junto com ela. Foi daí que ela começou a treinar, estudar e fazer tudo pra se tornar uma aventureira. Bom, a cidade do Herodito é conhecida por seus avanços tecnológicos. Mas, assim, você acha que eles dividiam todos esses avanços tecnológicos com outras cidades? Não, os caras guardavam tudo pra eles e, assim, eles tacavam um foda-se pra todo mundo das outras cidades e ele não tava nem aí. Mas Laila começou a entender que isso era errado. Ela queria o quê? Ela queria que dividisse com o mundo pra tornar um mundo melhor. Um país melhor. Então, assim, Laila fica putaça com aquilo tudo, porque, assim, eles poderiam dividir os avanços tecnológicos e fazer um mundo melhor, mas os caras estavam há pouco se fudendo pra todo mundo. Eles só queriam saber da cidade dele. Bom, Laila só queria vazar daquela cidade e tacar um foda-se pra todo mundo, mas aí o que acontece? O pai de Laila alertou ela que o mundo não seria como seria na cidade do Herodito. Tu tá jogando fora tudo que a gente construiu com muito suor? Hein, gata! Mas a vida do crime não compensa e tá ligado! Eu tô caindo fora, meu irmão! Pode ser. Por quê? Porque a cidade do Herodito é aquela cidade privilegiada. Então, assim, o pai de Laila, por ficar com medo da filha sair pra explorar o mundo, o que ele faz? Ele simplesmente faz uma arma leviatã, porque todo pai tem essa cabeça, entendeu? Do que proibir sua filha menor de idade de sair aí explorando o mundo. Não, você faz uma arma, dá pra ela, pra ela sair atirando na boca aí de qualquer pessoa que mexer com ela. Então, ele sabia que se ele desse a arma pra Laila, Laila ia recusar a arma e atacar um foda-se porque eles não eram muito próximos. Então, ele teve a brilhante ideia de dar a arma pro pai dele e falar assim, ó, diz que é presente seu que tá tudo certo aí. Mas aí você para pra pensar, entendeu? Quem, em sua sã consciência, dá uma arma pra uma filha menor de idade pra ela explorar o mundo? Tipo assim, né? Tá faltando supernânia na cidade do Herodito. Então, ela completa 16 anos e o velho dá a arma pra ela, mas assim, eu só consigo imaginar ela pegando essa arma e dando na cabeça de todos os diretores do Herodito porque não querem fornecer tecnologia pra outras cidades. A história conta que quando ela ganhou a arma, cresceu mais a vontade de sair explorando o mundo e assim ela faz. Ela pega a arma dela e diz tchau pra todo mundo e vai embora explorar o mundo. Simples assim. Porque dar uma arma pra uma jovem de 16 anos... É mais de 300 reais! Então a Layla dá uma de Dora Aventureira e sai pra se aventurar num sudeste do Império Mônia. Bom, e lá ela encontra uma cidade que tá acontecendo uma parada meio estranha. Tão desaparecendo crianças assim do nada. Aí, se tão mexendo com criança, Layla fica como? Layla fica como uma Inês Brasil, hein? O que mete com criança, não! Entendeu? Então ela decide colocar em prática tudo que ela aprendeu com seu avô e com todas as histórias que ele contava a ela. E assim, não é que Layla não era boa mesmo nesse negócio de detetive. Com uma única pista, Layla descobriu onde tava a gangue, onde era o esconderijo deles. Ela simplesmente pegou sua arma e foi lá pra resolver tudo, entendeu? Porque não se mexe com criança, já dizia Inês Brasil. Pela criança eu tome a vida, graças a Deus! Bom, mas o que Layla não sabia é que os malucos lá, eles não eram qualquer pessoas, entendeu? Eles eram cientistas do Laboratório 1718. Pra quem não sabe qual é esse Laboratório 1718, ele tá presente em várias histórias aí de heróis aí, como de Joe Hedge, de Seib. Basicamente, a Mutu quer nos vender como esse laboratório fosse um dos terríveis laboratórios da Terra do Amanhecer, que é pra gente ter medo de... como se fosse um vilão das histórias aí dos heróis. Bom, mas voltando aqui à história, o que que aconteceu? Os caras olharam assim pra Layla e reconheceram a arma que ela tava na mão, entendeu? A arma levietã. Eles simplesmente trocaram o plano do nada, eles liberaram as crianças e capturaram Layla. Eles tomaram a arma de Layla e colocaram Layla no chilindró. A história fala que quando Layla já tava perdendo as esperanças que ela não ia conseguir sair de lá, os caras simplesmente libertaram ela. Show! Soltaram! Pegue! Seu show! Vá! Vá! Que com certeza ela ficou sem entender nada, mas eu acho que ela disse beleza e de boa e voltou pra cidade do Herodito. Mas ao chegar em casa, ela descobre que o seu pai simplesmente decidiu trabalhar pro cientista do laboratório 1718. Deve ter sido uma confusão na cabeça dela, porque os caras prenderam ela por muito tempo, e assim, quando ela chega em casa, ela descobre que o pai dela tá trabalhando pros caras. Então, isso se passa, e Layla, pra não ficar pensando nisso, ela decide focar literalmente nos estudos. Aí a história conta que o avô dela tava no seu leito de morte, mas aí eu não sei se o cara tava tendo um ataque cardíaco, ou o cara já tava se morrendo, porque a história não explica muito direito. Então ele conta toda a história pra Layla, porque o seu pai tá trabalhando pro laboratório 1718, e assim, a história é um post-tweet daquele, viu? O pai de Layla simplesmente trocou a liberdade dele pela filha. Eles simplesmente falaram assim, os caras chegaram lá e falaram assim, olha, é o seguinte, a gente tá com sua filha aqui, você quer Layla de volta? Vai trabalhar pra gente, vai fazer arminha agora pra gente, entendeu? Então o pai de Layla faz todo mundo da família jurar que não vai contar nada pra Layla, pra ela não crescer uma criança frustrada e ficar se culpando por isso tudo ter acontecido. Mas assim, se você parar pra pensar até que é culpa dela, porque ela saiu pra se aventurar e foi presa, então assim, o pai de Layla teve que trocar a liberdade dele por ela. Então toda vez que ela falar essa frase aqui no jogo, você vai entender o real motivo por trás dessa frase. Pai, volta pra casa. Acontece, Layla fica pistola com tudo aquilo, o que ela decide fazer? Ela pega um propodipo, eu acho que é assim que se fala, da arma Leviathan, que aí pra quem não entendeu, é uma referência, porque quando ela foi renovada, trocaram a arma dela por essa agora que era um canhão e trocaram pelo rifle. Aí é só uma referência aí pra quem não entendeu. E assim, ela esperou a noite cair, ela pegou sua arma e foi em caminho putaça pra o laboratório 1718. E eu só consegui imaginar ela chegando assim, ó. Eu não acredito, são aqueles bem ali. Essas aí mesmo. Pode é crer, vou é fuder. Ae, bando de safado. Qual foi, princesa? Princesa é o caralho, porra. Ele tá fugindo, mano, ele tá fugindo. E deixa ele, parceira, deixa ele, deixa esse corno correr. Safado. Esse aqui ainda tá vivo, mano, ó, tá respirando, tá se mexendo. Cadê? Respeita! As tra... Pé! Cinco ali, né? Tchau, tchau.